Oi amor, nossa o que foi aquilo ontem? Ainda tô pensando em você e sentindo o seu cheiro. Ai que noite maravilhosa. Nunca você tinha me proporcionado isso antes, dessa maneira. Hoje eu quero de novo, hein? Porque ontem eu finalmente consegui chegar lá sem muito esforço. Nossa, me deu tanto, mas tanto prazer que, meu Deus, fazia tempo que eu não me lembrava o quanto você é bom de cama. Como é bom ser casada com você. Você faz coisas diferentes e eu não consigo pensar em outra coisa no meu dia que não seja ir para a cama de novo com você. Hoje eu sou sua e vou fazer o que você quiser. O homem sempre foi tido como o cabeça da relação, onde deve dar proteção à sua parceira e demonstrar isso nas relações. Por mais que tentem mudar o discurso, a verdade é que a mulher sempre gostou e continua gostando disso no homem. Um cara que tem a mentalidade muito boa e que esteja ao lado dela para poder dar prazer e proteção, seu companheiro mesmo. O prazer sexual é bem complexo e influenciado por vários fatores, incluindo a comunicação aberta, o entendimento do corpo e das preferências individuais e também o consentimento e o envolvimento emocional. O sexo deve ser encarado como uma experiência a dois, onde ambas as partes estão envolvidas e tem a oportunidade de expressar suas preferências e explorar o prazer em conjunto. E olha, não existe nada que gere mais conexão entre duas pessoas do que uma boa noite de prazer, não é mesmo? E também de você demonstrar que é um parceiro bom de cama. Se você está enfrentando aí algum desafio em sua relação íntima, eu te aconselho a acompanhar essa semana que vai ser cheia de aulas e conteúdos gratuitos. Porque é por aqui que você vai encontrar a solução de uma profissional, você poder dar prazer a uma mulher da maneira como você nunca deu antes. Seja muito bem-vindo ao nosso evento O Bom de Cama. Eu quero te dizer que você provavelmente já seja um homem bom de cama, ok? Mas se você for um verdadeiro macho alfa, homem de alto valor, sabe que pode aprender sempre mais. E que o conhecimento nunca é o bastante. Porque eu tenho certeza de que sua mulher ou parceira vai lhe agradecer demais por você fazer parte desse evento aqui, viu? Você vai reacender a chama que existe entre vocês. Vai se tornar um homem muito mais atraente, forte? Vai ter uma relação muito mais saudável e duradoura? Vai saber conquistar, atrair mais a mulher que você deseja. Vai ser mais desejado por ela. Vai saber lidar com os bloqueios sexuais de qualquer mulher. Vai levá-la ao orgasmo da forma mais correta e vai ter muito mais segurança. É por isso que eu estou aqui. Pra revelar o que toda mulher deseja em uma relação e o que ela realmente espera de um homem. O objetivo desse evento é justamente te oferecer um guia, um passo a passo, um modelo do que é um homem de alto valor na relação emocional, afetiva e íntima. Nesse novo tempo que vivemos, alinhado, claro, com a sua masculinidade. Isso implica aí em ir além dos padrões de provedor, de força, de machismo, de achar que já manda muito bem no sexo, sabe? Eu vou literalmente lhe tornar o maior e melhor homem que já existiu, mais admirável, mais desejado na cama e fora dela. Como já aconteceu com milhares de alunos que já utilizaram os meus métodos e treinamentos. Você precisa entender que não é somente as técnicas. Tudo é questão de um estilo de vida íntima mais saudável pra você e pra sua parceira. É ter domínio, por exemplo, da consistência, do movimento, da pressão, do ritmo, da mentalidade dela. Não é somente o orgasmo em si. Claro que quanto mais você leva a pessoa a um orgasmo sem fingimentos, maior você aumenta o seu nível, o seu capital. Assim, se preocupar, se está fazendo errado, por exemplo. Mas, sobretudo, fazer você se conectar mais com qualquer mulher, ter boa comunicação e também entender sobre sentimentos. Isso é bem importante. Nessa primeira aula eu vou falar sobre as duas primeiras etapas do ciclo de resposta sexual. Existem cinco que completam esse ciclo do prazer e nós vamos falar das duas primeiras. São eles. Na fase 1, preparação. Na fase 2, aquecimento. Na fase 3, exploração. Na fase 4, ápice. E na fase 5, relaxamento e reconexão. É através dessas etapas que você vai realmente saber como dar prazer a qualquer mulher de uma forma que ela nunca sentiu ânimo. Você sabia que um terço das mulheres no mundo não conseguem chegar lá? Essa aí foi uma pesquisa realizada pela USP. Em 1957, dois cientistas americanos, chamados Master e Johnson, estudaram justamente as reações ao estímulo orgástico dos seres humanos. E olha só o que aconteceu. Uma das conclusões da investigação foi perceber a facilidade da mulher em chegar ao prazer pelo estímulo do clitóris, muito mais do que pela penetração. Foi através do estudo desses dois cientistas que eu defini e aprimorei as cinco etapas do ciclo de resposta sexual, como eu te disse anteriormente. A primeira fase é a fase de preparação, do desejo. E ela está relacionada à antecipação. Nessa etapa, o homem precisa se fortalecer, mostrar seu lado masculino de dominação, segurança, poder, pra poder exercer no cérebro feminino o desejo. Toda mulher busca no homem proteção. E ela precisa enxergar isso em você, entendeu? Ela precisa. Dessa forma, você gera uma conexão emocional. A segunda fase, ela é de aquecimento. Após o desejo ter sido incitado, muitas mulheres gostam do aumento da conexão pelo romance. E lógico que o desejo e a excitação vão crescendo de forma gradual. Quanto mais você gerar a psicologia dos sentidos, maior a chance de você se conectar afetivamente com ela. E aquecendo a relação até chegar à cama. A terceira fase é da excitação. Aqui, o homem começa a avançar para a conexão íntima. Detalhes sutis que você tem que acionar vão fazer toda a diferença. Então, a experimentação é fundamental aqui. É nessa fase que você vai trabalhar toques, beijos, movimentos e insinuações aí para preliminar. Na segunda aula do nosso aqui evento bom de cama, você vai conhecer os tipos de movimentos para usar nessa fase, ok? A quarta fase é literalmente do orgasmo em si. Como é que você faz isso? Usando a consistência, a pressão e os movimentos certos. Tanto na preliminar quanto na penetração. A quinta etapa é a da multiplicidade. Aqui é a hora de você realmente mandar ver, né? Você pode fazê-la ter orgasmos múltiplos e gerar a conexão na fase de relaxamento. Olha só, para muitas mulheres, o clitóris fica sensível após o primeiro orgasmo, né? E provavelmente aí, esse não é o momento para você desprender a atenção dele. Na verdade, você precisa se conectar cada vez mais com ela, por conta dessa sensibilidade. Então, você deu para perceber como é que funciona um pouquinho dessas cinco etapas do ciclo, tá? Agora, eu vou falar das duas primeiras etapas, ok? Muito importante, presta atenção. Preparação e aquecimento. A verdade é que muitas mulheres, só em pensar em ter orgasmos, elas já travam. O pensamento já faz com que elas não consigam. Tem um filme muito legal na Netflix, chamado Sex Life. Ele retrata exatamente esse contexto que eu narrei. Casal de margarina, homem focado no trabalho, com baixa libido, achava que satisfazia a mulher. Mas viu no diário dela os relatos das noites calientes que ela teve com o ex-namorado lá atrás no passado. Isso fez com que esse marido tomasse uma atitude e agisse para não perder a parceira. É assim que a maioria se sente ao lado de um homem que não sabe usar os recursos corretos. Toda mulher gosta de ter ao lado uma espécie de macho-alva. Isso é inquestionável. E eu não estou falando aqui de bancar as contas. Esqueçam isso. Até porque a mulher de hoje está tão empoderada que sustenta a casa. O que eu estou falando é de homem seguro de si. Homem que sabe realmente o que quer e o seu papel na relação de macho. Mas, sobretudo, que tem aí orgulho e valoriza a mulher do seu lado e usa técnicas para poder surpreender, ativar o desejo e até provocar. E a pró aqui vai justamente oferecer um super gatilho para você começar a usar ainda hoje. Que é o gatilho da curiosidade. É através dele que você vai criar aí uma história para chamar a atenção dela e deixar uma mulher realmente atraída por você. O que acontece é que muitas mulheres têm dificuldade de se abrir ou de realmente saber o que querem. E por isso que a maioria dos caras acha que a mulher está chata ou que está diferente. Vamos entender, então, o emocional feminino. A gente tem um pensamento. Esse pensamento gera um sentimento. Esse sentimento gera um comportamento que depois volta para o pensamento. É um ciclo mesmo. Vamos supor que eu, Aline, pense o seguinte. Ah, e será que esse cara, ele está me traindo com a secretária? Esse pensamento que ronda aqui a minha cabeça gera em mim um sentimento de raiva, medo e insegurança. Automaticamente, conscientemente, eu vou mudar o meu comportamento com ele. Ok? Eu vou rejeitar, vou ser agressiva, vou me afastar. Ele vai sentir isso, certo? Como, então, romper esse ciclo? Usando uma técnica infalível, presta atenção agora, chamada V.E.A. Valorização, elogio e atitude, gente. Entenda que a maioria das mulheres vai para a cama contigo de livre e espontânea vontade quando você usa conscientemente essa técnica do V.E.A. Quando você não usa essa técnica, ela pode até fazer sexo contigo, mas vai estar sem vontade, pode fingir que teve orgasmo com você e aí não vai ter qualquer conexão emocional. Ao valorizar, elogiar e agir com atitude, é acionado no cérebro feminino, através de neurotransmissores, o sistema de confiança, proteção e desejo. Portanto, meu caro, se você começar a construir hábitos de todos os dias, pela manhã, elogiar ela, dizendo, nossa, como você está bonita, cheirosa, que roupa linda, né, lhe caiu muito bem, que almoço delicioso você fez para mim, essa mulher com certeza vai passar o dia pensando em você e como também vai poder te agradar. Se você aí for solteiro e tiver vários contatinhos e quer manter alguns, seja inteligente e mande mensagens do tipo, Bom dia, que seu dia seja lindo como você. Olha, eu pensei a noite toda em você e acordei com uma ótima disposição. Nesse dia eu gostaria de te dar um beijo para você ter sorte. Agora, um grande erro, por exemplo, é você sair com a garota e no dia seguinte não mandar mensagem nenhuma. Isso não é papel de homem de alto valor. Mesmo que não tenha interesse nela, envia uma mensagem e depois vá se afastando. Nessa etapa que você está se construindo como um homem de alto valor para ser bom de cama, a linguagem verbal e não verbal, né, tem que ser aí o seu forte. Entenda que 55% da sua comunicação tem que ser não verbal. Gestos, posicionamento, postura, vestimenta, estilo de vida. 33% tem que ser fala e 7% tom de voz. É isso que vai fazer com que você tenha conexão com qualquer mulher. Eu uso muito com os meus alunos a técnica do A e DÁ. Como eu falei no início aqui da nossa aula. Atenção, interesse, desejo e ação. Você precisa de imediato atrair a atenção dela. E você faz isso mudando o comportamento. Através do estilo de vida, da fala, dos gestos. Depois tem que ter algo que provoque o interesse dela. Pode ser seu mistério, sua beleza ou feiura mesmo, seu trabalho, seu modo de ver o mundo. Algum valor aí tem que estar embutido e compatível com o valor dela. O desejo vai entender melhor na fase de aquecimento e a ação é o grande final. É o resultado glorioso desse trabalho que é você, ó, estar ao lado dela. Bom, agora a gente entra na nossa segunda etapa que é a de aquecimento. Depois de aprender que a conexão emocional na etapa 1 é feita por ligações, elogio, demonstração de preocupação com a técnica do VEA, agora chegou a hora de focar nesse aquecimento. Essa é uma parte muito importante porque é aqui que você vai gerar a conexão afetiva. Se você é casado, é importante aí estabelecer o uso das memórias PPF, passado, presente e futuro. Muitos homens que procuram os meus treinamentos vêm porque estão se separando, estão com falta de sexo, se desconectando da parceira e com problemas aí na relação. Se esse for o seu caso, eu oriento a brincar com as memórias positivas que você viveu com a sua parceira e esposa na época de namoro, para que o desejo seja reativado. Volte ao passado e acione os melhores acontecimentos juntos e felizes que vocês tiveram. Depois, vejam o seu presente, o que precisa melhorar. Escreva uma carta com cinco coisas que você gostaria que ela fizesse por você e entregue a ela. Por último, planeje o futuro dos dois daqui a cinco anos. Escreva onde e como vocês querem estar. Esse exercício provoca geração de afeto e também de pertencimento a alguém, mostrando que o outro é importante para você. Aconselho também a você criar aí um dia do casal. Escolha um dia de segunda a sexta-feira, não pode ser o final de semana, porque normalmente vocês estão juntos. E aí, durante a semana, vocês vão se comprometer a fugir da rotina e criar um hábito afetivo entre o casal. Se, por exemplo, vocês escolherem a quinta-feira, você vai se encontrar e vão fazer sexo nesse dia segunda-feira. É aquela velha história do sexo obrigatório. Isso vai evitar aí entre vocês uma diminuição na frequência que é a principal preocupação dos homens, não é verdade? Agora, se você que está me ouvindo aqui é solteiro, foque no seu autocuidado, na sua aparência, na forma como você se veste, de falar, de conversar e sempre valorizar a mulher com qual for sair. É por isso que valorizar uma mulher e não a pressionar é deixá-la esperando sempre por algo mais. E aí, meu caro, que entra o pulo do gato. Você precisa saber explorar o corpo da mulher e suas zonas erógenas para poder estimulá-las e dar muito, mas muito prazer. Entendeu como tudo pode ficar melhor, mais fácil se você utilizar as técnicas certas e orientadas, gatão? É isso, gatão. E para fecharmos o vídeo com chave de ouro dessa primeira aula, eu vou te passar aqui uma dica muito especial para você usar aqui hoje à noite com a tua gata. É para estimular os sentidos. E como é que você vai fazer isso? usando uma técnica muito bacana quando você estiver ao lado dela aí, você vai estimular sensibilidade através do toque. Pode colocar aqui a mãozinha, mas não é para tocar assim, ok? Você vai usar toques leves, isso vai causar sensibilidade nela e você pode fazer isso aqui no braço. Eu fazendo, eu já me arrepiou toda. Então, você faz aqui no braço dela, pode fazer aqui no rosto também. Isso vai aumentar a conexão afetiva e principalmente o desejo dela para que role aí a um vucu-vucu nesse dia dos namorados, tá? Eu queria te pedir agora que você deixasse o seu comentário aqui embaixo. É muito importante para mim e para a minha equipe. Seu feedback é essencial. Se você gostou, se você tem alguma dúvida ou quer aí também aprender cada vez mais e o que você gostaria de aprender. Bom, a Proc é muito agradecer a todos vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado e se quiser também pode compartilhar esse vídeo com toda a sua galera. Beijos!